Olá, joias raras da coroa do senhor, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou o João Vitor Gonçalves e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Bom, gente, e no vídeo de hoje o que iremos fazer? Gostaria de falar pra vocês primeiramente que se vocês estiverem escutando barulho de vento no fundo é porque o ventilador tá ligado, porque tá muito quente, né? Mas então, gente, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Hoje vamos continuar a nossa saga de maquiagens inspiradas nos emojis. Pra você que não assistiu os outros vídeos, saiu três vídeos aqui no canal de eu fazendo três maquiagens diferentes, né? Vamos estar aqui na descrição o link pra vocês irem assistir. E também, hoje a gente vai fazer a nossa última maquiagem, né? Porque a gente fez três e são quatro. Mas a gente vai fazer hoje a nossa última maquiagem. O que iremos fazer hoje? Vamos fazer uma maquiagem inspirada neste emoji que vai aparecer aqui pra vocês, que é... vamos fazer uma pintura no nosso rosto. Vamos fazer essa pintura mesmo porque eu estava sem ideias de qual emoji fazer, né? Então, veio na minha cabeça... Ei, assombração... Minha porta bateu. Se eu estiver falando baixo é porque vocês sabem que normalmente eu gravo os vídeos aqui de fazendo esse challenge no domingo. E no domingo, geralmente na parte da tarde. E as pessoas dormem na minha casa a parte da tarde, né? No caso, minha mãe e meu irmão. Por isso eu falo baixo. Mas então, vamos começar a fazer a nossa maquiagem de hoje. Se você encontra uns vídeos assim, já deixe o like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificação pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais. E vamos começar o vídeo de hoje. Então, vamos começar a maquiagem aqui, né? Eu tô muito triste porque eu lavei todos os meus pincéis. E eu vou sujar eles hoje de novo. Ai, essa vida de maquiador não é fácil. Vamos fazer o quê, né? O que a gente pode fazer? Bom, vamos começar a nossa maquiagem então, né? Eu vou usar as tintas faciais da Colormade. Não sei nem se vocês vão conseguir ver, mas ok. Vou usar as tintas faciais pra gente fazer a nossa pintura no nosso rosto. Se eu tiver com a voz parecendo um pouco de pato, eu não sei. Acho que meu nariz tá trancado. Não me pergunte por quê. Não saber. Bom, então vamos começar, né? Eu estou pensando em fazer, tipo, um quadro de praia. Aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer aqui em cima na minha testa mais ou menos o pôr do sol. Aqui embaixo na minha boca, como se fosse um mar. E aqui no meio da cara, eu quero fazer como se fossem umas montanhas, só que pretas. Agora pareceu meio confuso, mas eu vou... Conforme eu for fazendo, vocês vão entendendo. Então vamos começar. O bom de hoje que vai ser eu fazer essa maquiagem só com tinta é que eu não vou precisar fazer uma pele elaborada pra depois fazer um olho e tal. Só tacar tinta na cara. Então vamos começar. Já passei um hidratante e preparei a minha pele. E também fiz uma mistura aqui, ó. Eu misturei o amarelo com o vermelho. Eu fiz um laranja aqui, né? Pra gente... Pra ficar mais parecido com o pôr do sol, né? E daí vamos começar pegando. Vou pegar com o cotonete mesmo. E vou passar... Vou pegar tinta vermelha no cotonete. E vou passar aqui na minha testa mais ou menos. Porque a gente vai só colocar aqui. Depois a gente vai pegar um pincel e vai espalhar. Ai meu Deus do céu. Vai ser tão triste sujar meus pincel. Vou pegar agora o amarelo. E vou passar mais ou menos aqui no meu nariz e embaixo do olho, assim. Que vai ser onde eu vou fazer a parte do sol, né? Se eu estiver olhando pra baixo, gente, é porque o meu espelho tá aqui embaixo. E daí agora aqui no meio eu vou pegar essa tinta amarela. Amarela não. Essa alaranjada que eu fiz e vou... Ui! Taca aqui no meio da testa. Ai misericórdia, eu não vou cobrir a sobrancelha. Porque eu não tenho prática em cobrir sobrancelha. Sempre sai feio, então vai ficar assim mesmo. Quem não gostou faz B.O. Mentira, não faz não porque eu sou pobre. E não posso pagar um advogado. Eu comprei um pincel novo, né? E vamos usar ele hoje. No caso eu podia usar esse aqui. Mas eu quero usar esse aqui. Então vamos usar esse aqui. Ai misericórdia, Deus. Me ajuda, Senhor. Aí, ó, a gente vai espalhando. Aí fica bonita, hein? Ui! Passei... Acho que eu passei tinta laranja demais, né? Sim ou claro. Enquanto a tinta estiver assim mais líquida, conforme eu for desenhando assim, não vai aparecer tanto. Porque, né? Por causa da luz, assim, vai bater aqui e vai refletir. Mas quando ela for secando, vai ficando melhor. Eu fui uma anta, né? Eu podia ter começado pelo amarelo. Subi pro laranja e depois pro vermelho. Olha, culpa de vocês. Vocês não me falaram nada. Oh, gente. O Simba tá diferente, né? Meu Deus. Tô fazendo um degradê aqui, né, pessoas? Aqui do amarelo pro vermelho. E assim... Vai ficar um pouco marcado com o pincel mesmo, né? Não tem problema. Porque como a gente tá fazendo uma pintura, é normal que fique isso, né? Aí... Nossa senhora, mas tá bonita, hein? A câmera tá bonita, eu acho. Eu acho, né? É muito maravilhoso, né? Eu acho que tá bonito. De novo a porta do meu quarto bateu. Que susto! Acho que dá pra mim passar mais um pouco de laranja em cima do vermelho aqui, ó. Porque não tá muito laranja. Mas tem que ir, hein? Não tá mesmo. Deixa eu pegar mais amarelo. Acho que agora tá indo. Aí, agora ficou um laranja bonito. Do jeito que eu gosto. Laranja bem forte, né? Ele ficou bem forte. Agora, só vou dar mais uma arrumadinha aqui, né? Gente, eu acho que eu esqueci como é que grava vídeo. Porque não é possível. Eu fiquei... Tá, faz um tempinho que eu não gravo vídeo de maquiagem artística. Faz. Mas... Aí, meu ciso grudou. Mas, meu Deus. Acho que eu esqueci como é que grava. Jesus amado. Ok. Fiz aqui, né? A parte de cima. Tá bem... Exótico, digamos assim, né? Mas, assim, a gente pode deixar essas... Esses riscos que o pincel deixou. Porque é como se a nossa cara fosse um quadro, né? Então, tem que ficar assim. Agora, a gente vai fazer o rio. Eu nem sei se eu mostrei pra vocês, mas essa daqui é a inspiração que eu vou fazer na minha cara. Provavelmente não vai sair igual, né? Porque eu não tenho tanta habilidade assim, né? Mas, ok. Vou pegar agora a tinta azul da Color Make pra gente fazer o mar. Na foto, ele tá um pouco... Abre, né? Coisa. Como é que... Ui, manchei tudo no meu dedo. Na foto, não tá um mar, assim... Azul. Tá mais esverdeado. Mas, como eu não tenho essa cor, eu vou usar azul mesmo. Tô gastando todos os meus pincel que eu lavei, né? Vou ter que lavar tudo de novo. Mas, olha, esse azul... É um azul muito bonito. Gente, tô passada. Mas eu acho que eu vou ter que dar uma clareada nessa parte daqui, ó. Porque, tipo... Aqui, depois eu vou desenhar as montanhas, né? E é como se o sol estivesse... Pá! Batendo bem aqui. Então, eu preciso... É... Dar mais uma clareada nessa parte. Como que eu vou misturar essa parte aqui? Eu vou pegar um pouco de azul escuro. No caso, esse azul que eu usei aqui. E vou passar aqui. Né? Como se fosse pintar normal. Aí, eu vou pegar o branco. Um pouco... Nossa, minha tinta branca tá acabando. Vou pegar... Nossa, manchei meu dedo. Ô, maqui... De acho. Vou pegar um pouco da tinta branca. E daí, vou jogar também aqui junto. E vou pegar o pincel. E vou passar. Porque daí vai misturar tudo, ó. E vai ficar... Um azulzinho mais clarinho. Olha. Viu? Ficou bem bonito. Aí mistura. Com o de baixo. Faz um degradê. Muito bonitinho. Meu Deus do céu. E se vocês estiverem pensando... O João Vitor vai pintar a orelha? Sim, o João Vitor vai pintar a orelha. Queria? Não queria. Porque é um inferno pra limpar. Mas... O que eu não faço por vocês, não é verdade? Vocês conseguiram ver, ó. Que nessa parte aqui ficou a divisão do amarelo e do azul, né? Mas aqui não vai ter problema. Porque eu vou fazer daí as montanhas depois em preto. Então, daí não vai ter tanto problema assim. Vou aproveitar, né. Aqui que eu tô... Que a gente tá fazendo uma pintura, né. E vou falar um fato pra vocês da minha vida. Ai, meu Deus. A minha orelha. Ai, pintei. Ai, que inferno. Pra limpar isso aqui. E eu peguei pouco azul. Tá meio esbranquiçado. Deixa eu pegar mais azul, peraí. Aí, agora foi. Então, gente... Ai, que agonia. Ai, que agonia. Então, gente. E... Em relação à pintura... Assim... Eu faço maquiagem boa. Nem sempre, né. Nem sempre. Porque a gente sabe que às vezes sai horrível as maquiagens, né. Mas... Maquio bem, tá. Vai dizer que não. Eu sei que às vezes parece que não. Mas eu que maquio bem. Eu acho, né. Mas... Enquanto se trata de desenho... João Vitor é horrível. Mas, tipo... Não é um horrível... Aquele assim... Ah, é um horrível aceitado. Não. É horrível, horrível mesmo. Péssimo. Meu Deus. Eu não tenho nenhum desenho aqui pra mostrar pra vocês. Mas... Nossa. Eu desenho muito ruim. Tipo... Já chega o ponto de nem boneco de palito eu desenhar direito. Nossa. Ficou muito branco isso aqui também. Mas já chega o ponto de nem boneco de palito eu conseguir desenhar direito. E daí... O que que eu faço? Eu só choro. Um fato curioso... As orelhas estão diferentes as cores, né. Vai ficar. Tô sem paciência hoje. Na verdade, eu desenho bem. Quando? Quando eu estou... É... Com algum sentimento... Ruim. Tipo... Se eu tô bravo ou se eu tô triste... Meu Deus. Os meus desenhos saem perfeitos. Se eu tô feliz com a vida, os desenhos saem feios. Ô dificuldade. O que que a gente tem que fazer agora? Vou pintar o pescoço depois. E a boca também, né. Porque como eu falei pra vocês... Na maquiagem que eu fiz... A galáxia. A minha boca ela é seca. Daí eu tenho que ficar passando a língua toda hora. E daí se eu passar a tinta, eu vou começar a engolir tinta, né. E eu acredito que seja bom pra saúde engolir tinta, né. Agora é a hora que a nossa maquiagem vai começar a tomar um formato bonito, né. Porque agora só tá aqui as cores misturei e não tá lá aquelas coisas, né. Mas agora a gente vai começar a desenhar as montanhas. E eu espero que fique bonito, né. Peguei a tinta preta da Color Make, né. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu peguei a tinta preta da Color Make. E agora a gente vai começar a desenhar as montanhas assim mais alto daqui. E descendo pequenininho. Como assim? Vocês vão entender conforme eu for fazendo. Mas é tipo assim, ó. Eu vou puxando. E vou diminuindo. Acho que vocês não entenderam nada, né. Mas assim, ó. Ó, eu vou puxando. Como vocês fizeram aqui do começo do meu cabelo. E a gente vai fazendo tipo montanha. Aí a gente chega aqui embaixo e a gente termina. Aí, ó. Eu espero que fique bonito. Aí a gente pode desenhar também depois umas árvores aqui. Mas isso aí, então eu vou... Vou ver se ainda vai ficar bom. Mas esse primeiro a gente vai o quê? É isso que eu falei. A gente pega a tinta e desenha as montanhas. Pode passar no cabelo também. Vai ser horrível pra tirar. Vai ser o cão pra tirar isso aqui. Mas... O que eu não faço por vocês, não é verdade? Pronto. Tá começando a tomar formato. Olha só. Eu fiz aqui, ó. Aí eu peguei e puxei até na metade da orelha, né. Pra gente dar uma continuação. Fiz isso dos dois lados, né. Ficou bem legal. Aí eu puxei até aqui, ó. No comecinho do nariz. Pra dar um ar de... Que a terra continua. Aí por que eu parei no nariz? Porque o meu nariz... Se vocês repararem bem, o meu nariz ia bata tudo. Então, o meu nariz vai virar o sol. Porque assim, é como se eu estivesse fazendo o pôr do sol, né. Então, o sol tem que se pôr em algum lugar. Então, vou fazer o metade do sol. No meu nariz. Como que eu vou fazer agora metade do sol no meu nariz? Também não faço ideia. Brincando, sei sim. Eu vou misturar um pouco de amarelo com branco. Porque, né. O amarelo já tá aqui no fundo. Se eu passar amarelo de novo, vai misturar tudo. E não vai ficar muito legal. Então, se a gente misturar o amarelo com o branco. Vai ficar um amarelo mais clarinho. E vai ficar mais bonito pra... Ser o sol. Eu estou, literalmente, gastando todos os meus pincéis. Daqui a pouco eu não tenho mais pincel pra desenhar. Pra desenhar o que eu digo pra fazer a maquiagem. Aí, ó. Eu pego um pouquinho do amarelo e um pouquinho do branco. Aí eu misturo. E vou fazendo... Aí, ó. Vai ficar um amarelo bonitinho. Aí eu vou ter que desenhar um círculo agora no meu nariz. Como que eu vou fazer isso? Eu não faço a menor ideia. Mas vamos tentar, né. Porque a gente é brasileiro. A gente não existe nunca. Tá, tá. Aceitável. Agora, com esse restinho mesmo de... Tinta que sobrou no pincel. Eu vou fazer pequenos risquinhos, assim, ó. Pra simular que é... O brilho do sol, sabe? Nem sei se eu tô tampando a câmera, não. Tô tampando, graças a Deus. Mas, ó. Pra simular, assim, ó. Que a Inô tá tirando a tinta. Peraí que eu tenho que misturar mais. A gente vai fazendo, tipo... Os reflexos do sol na água, sabe? Não sei nem se tá ficando bom isso aqui. Tomara que seja. Tem que ver na câmera depois, né. Porque... Olhando assim, fica uma coisa. Aí a gente olha na câmera depois. Tá uma coisa totalmente diferente. Bom, fizemos aqui, né. Agora eu vou poder falar um pouco mais alto. Porque minha mãe acordou, né. Eu olhei de longe. Realmente parece ó, se eu fechar o olho. Nossa, fica bonito. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Vamos desenhar, ou pelo menos tentar fazer, um barquinho no fundo. Tipo, acho que eu vou tentar fazer um barquinho aqui embaixo, né. Vamos tentar fazer um barquinho aqui. Se der errado, deu errado, né. Porque daí não vai ter o que fazer. Porque é preto. Ai, que medo. Eu não posso nem falar na hora que eu desenho. Porque pode sair errado, eu nem respiro. Eu acho que tá saindo. Vai ficar parecido com o do... Da foto? Mas é óbvio que não. Porém, a gente releva. Ficou torto, né. Sim, ficou torto. Fazer o quê? Vai ficar torto. Bom, vamos tentar fazer agora a vela. Porque... Alguma coisa... Tem que sair aqui. E aqui ó. Eu puxo aqui do meio. Eu vou jogar a vela pra cá. Tem um triângulo, né. Eu acho que eu também... Bom, vou fazer uma coisa muito arriscada agora. Vou tentar fazer duas bolinhas aqui do lado pra simular que a cabeça de duas pessoas... Eu já tô querendo inventar moda aqui já, né. Eu pintei a boca, né. Não sei se vocês repararam. Mas assim, como eu desenhei aqui desse lado o barquinho... Eu tô pensando em desenhar alguma coisa desse lado de cá. Aí está na minha cabeça. O que eu poderia desenhar? E o que veio na minha cabeça? Por que eu não desenho um tubarão? Vou conseguir? Provavelmente não. Vou tentar desenhar só as costas do tubarão. Bom, e essa agora é a etapa final da maquiagem. Agora eu vou fazer uns detalhes a mais aqui, né. Dar uma arrumada numa coisa aqui, uma coisa ali e tal. Então vamos para o close final da nossa última maquiagem dos emojis. Vamos lá. Bom, gente, esse foi o resultado da nossa maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, eu fiquei bonito. Assim, pode não ter ficado 100% do jeito que eu queria, mas eu gostei, viu? Meu Deus. Se você gosta de vídeos assim de maquiagem artística e quer ver mais maquiagem artística, deixe o seu like aqui embaixo porque você vai me ajudar bastante. E também o YouTube, só manda os vídeos para quem deixa o like aqui no canal, então é muito importante. Se inscreve no canal para você se tornar uma joia rara e também para você me ajudar aqui porque a gente está com a meta de mil inscritos até o final de 2021. Eu conto com a sua ajuda. E também compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer meu trabalho, né. Agora, vamos chamar o nosso jurado particular, né. Porque faz tempo que ele não aparece aqui no meu canal, né. Então, ele falou que ele queria aparecer. Então, vamos chamar ele. Vem. E aí, o que você achou da minha maquiagem de hoje? Maravilha. Ah, que bom. Porque eu tinha escutado que você tinha falado outra coisa, mas ok. Você não acha que... Já que eu ia falar que é uma bosta, não vou não. Ah, eu vou bater no C depois, viu? Brincadeira. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau. Tchau. Tchau.